Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. O nosso lugar, chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja no programa de hoje, dicas para você fazer o casco de seu cavalo. A produtividade do leite aumenta com o uso do pastejo rotacionado, o abacate como alternativa para o plantio nas serras. A cultura caipira ainda resiste nos mercadões. Veja ainda a agenda do Senar e os negócios dos leilões. Fique com a gente e bom programa. Antes de você começar a fazer os cascos de seu cavalo, veja as dicas importantes do professor Adalton Toledo. Os trabalhos de aparação de casco e de correção de aprumos dependem de dois requisitos básicos. O primeiro é como conter e segurar o cavalo. O segundo são as ferramentas, equipamentos e produtos necessários para o serviço consciente capaz de manter ou devolver ao cavalo a sua condição anatômica ideal. Para segurar o locomotor dianteiro, o operador desequilibra o cavalo com uma das mãos e com a outra na quartela levanta o casco. Para segurar o posterior, o operador desequilibra o cavalo com uma das mãos na ponta da anca e a outra na parte posterior do boleto. Puxa para cima o casco, colocando-o sobre os joelhos. E no caso de animais rebeldes, utilizamos o recurso do pé de amigo, onde uma corda é amarrada na ponta da cauda e depois passada sob uma abraçadeira de material macio, colocada na quartela do animal. Essa corda é em seguida esticada, obrigando o animal a permanecer com o posterior levantado. Outro recurso semelhante de contenção é a mão de amigo, para possibilitar a aparação dos cascos anteriores. Uma corda é amarrada na quartela do lado a ser amarrada, a qual passa pela sermelha e amarrada no outro locomotor dianteiro, forçando o animal a permanecer com a porta levantada. O cachimbo também é uma forma de contenção muito utilizada em várias partes do mundo. Com uma ligeira raspada na sola, podemos ver as particularidades do carro. A muralha lateral, com a sua linha branca, um pouco mais externa, e a linha da água, um pouco mais interna. As regiões da pista, dos médios do casco, e a região dos talões com as respectivas barras. A região da sola que deve ser côncava, a ranilha com seus respectivos canais laterais e o canal central. O primeiro aparelho a ser utilizado é o nível de escápula e aprumos, que compreende um nível de bolha, uma régua e um transferidor para avaliar a angulação de paleta do animal, determinando a sua condição anatômica ideal para definir o sistema digital do cavalo. Para avaliar o ângulo de escápula do animal, precisamos identificar dois pontos. O primeiro deles é a articulação escápulo-umeral, e o segundo é a vértebra mais alta da cernelha. Localizado estes dois pontos, colocamos o aparelho com a régua correndo sobre o eixo da paleta ou escápula, e o nível de bolha em seguida é mobilizado até que a bolha seja situada entre os dois traços do aparelho, demonstrando que a medida está sendo feita em relação ao chão. Em seguida, lemos na escala do transferidor, a angulação de paleta deste animal, que irá determinar o ângulo do seu sistema digital. Para essas medidas, o animal deve estar perfeitamente aprumado, com a cabeça alinhada com a garupa. As pesquisas realizadas nos Estados Unidos mostraram que os ângulos de paleta variam de 50 a 65 graus nas diversas raças de equídeos. Os animais de corrida situam-se na faixa de 50 a 53 graus. Os animais das raças de sela têm ângulos compreendidos entre 53 e 57 graus. Os animais das raças europeias de tiro leve e tração possuem ângulos acima de 57 graus. E, finalmente, os moares e jumentos possuem ângulos acima de 60 graus. Para os cavalos de corrida das raças PSI, quarto de milha e apalusa de corrida, os ângulos estão abaixo de 53 graus, permitindo-lhes passadas mais largas e maior velocidade. Os cavalos da modalidade sela, como o árabe, o manga larga, o manga larga marchador, alguns campolina, quarto de milha, de apartação e outras raças estrangeiras, possuem ângulos de paleta em torno de 55 graus. Em medições realizadas para as raças manga larga e manga larga marchador, foram identificados ângulos típicos de 54 e 55 graus para os animais bem conformados, ficando os animais de lombo comprido e pouca cobertura de rim com ângulos acima de 55 graus. Daqui a pouco, a agenda com os cursos do Senar e o sucesso de um produtor de Santa Branca com o uso do pastejo rotacionado. Bom dia, amigos. Finalizando os nossos eventos do ano de 95, anote agora os nossos próximos leilões. Dia 5 de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no Tatersal Novo do Parque da Água Branca, em São Paulo, acontece o leilão Geração do Manga Larga Marchador. A oferta será de 37 animais, machos e fêmeas, procedentes de criatórios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. As vendas serão realizadas em 8 pagamentos mensais sem juros. Realização Pupio Leilões. E no dia 9 de dezembro, o nosso último leilão de gado leiteiro vai acontecer em Jacareí a partir das 14 horas. O leilão mensal do Sindicato Rural estará ofertando bezerros de corte nelores e mestiços, fêmeas leiteiras holandesas PO, PC, girolandas registradas e reprodutores. O gado de corte será com prazo de 20 dias e o gado leiteiro em 4 pagamentos. A promoção é do Sindicato Rural de Jacareí. Realização é Pupio Leilões. Bom amigos, e por hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Dias 29 e 30 em Caçapava, curso para vacinador. Dias 28 e 29 em Natividade da Serra, curso sobre plantas medicinais. Dias 28 e 29 em Santa Isabel, curso sobre plantas medicinais. Dias 29 e 30 em Paraibuna, curso sobre criação de abelhas. Dias 29 e 30 em Paraibuna, curso para vacinador. Dias 28 e 30 em Lorena, curso para vacinador. Dias 28 e 29 em Cunha, curso para vacinador. Dias 30 e 30 em São Luís do Paraitinga, curso sobre combate a incêndio rural. Dias 30 e 1º de dezembro, em Redenção da Serra, curso sobre plantas medicinais. Dias 30 e 1º de dezembro, em Taubaté, curso sobre plantas medicinais. Dias 5 e 6 em Taubaté, curso de embutidos e defumados. Dias 4 e 5 em Taubaté, curso sobre plantas medicinais. Dias 5 e 6 em São Luís do Paraitinga, curso sobre plantas medicinais. Dias 7 e 8 em São Luís do Paraitinga, curso sobre plantas medicinais. Dias 7 e 8 em Guararema, curso sobre plantas medicinais. Dias 7 e 8 em Santa Branca, curso sobre animais peçonhentos. Dias 7 e 8 em Jacareí, curso de combate a incêndio rural. Dias 8 e 9 em Jambeiro, curso sobre criação de minhocas. De 11 a 15 em Cachoeira Paulista, curso de inseminação artificial. Dias 12 e 13 em Tremembé, curso sobre plantas medicinais. Dias 19 e 20 em Natividade da Serra, curso sobre plantas medicinais. De 19 a 21 em Caçapava, curso sobre criação de peixes. Procure mais informações sobre os cursos do Senar no Sindicato Rural de sua cidade. A participação dos produtores rurais é gratuita. Um criador de gado de leite em Santa Branca, consegue aumentar a produtividade em seu sítio com o uso racional da pastagem. Fugir da agitação de São Paulo e mostrar aos filhos que há outro tipo de vida além da cidade grande, foi o que fez o dentista e professor universitário da USP, Francisco Emílio Pustiglione, comprar um sítio aqui em Santa Branca. Hoje, 15 anos depois, ele produz em média 360 litros de leite por dia, trabalhando principalmente a alimentação do gado. No começo o sítio era apenas para o lazer da família, mas aos poucos Pustiglione foi entrando no negócio do leite. Depois de lidar algum tempo com gado mestiço, resolveu partir para a criação do gado holandês, comprando para isso boas matrizes. Alguns meses depois, ele já estava com grandes problemas, resolvendo então chamar um técnico para resolver principalmente a queda na produtividade que vinha acontecendo. Aqui, pelos dados que a gente levantou, as vacas quando chegaram aqui estavam muito bem, tá certo? Viam de uma condição de estar com menos silagem, elas estavam bem em estado corporal e tudo mais. Então elas chegaram aqui com média de rebanho em torno de 15, 16 litros, contando com as vacas que estavam secas. E essa média foi caindo ao longo do tempo, principalmente porque o intervalo entre partes foi aumentando muito. Então as vacas não pariram, não pariam, e você tinha um número de vacas secas muito grande em relação ao rebanho. As vacas que estavam dando leite nem diminuíam tanto a produção, mas no cômputo global a produção acabava caindo porque você tinha muita vaca seca. E com o intervalo entre partos muito longo e chegou a ser aqui na situação em 93, quando eu cheguei aqui, esse período estava em torno de 19 meses mais ou menos. O intervalo entre partos, e a gente vai estruturando a alimentação, melhorando a observação de cio e tudo mais, e com isso as vacas vão empreendendo mais rápido. Aqui nessa propriedade, a forma de intensificação utilizada foi o pastejo rotacionado. Nós temos 23 piquetes em 3 hectares, divididos com cerca elétrica. Cada piquete dá acesso ao corredor, onde temos água e sombra. As vacas passam durante 2 dias em cada piquete, voltando ao mesmo 45 dias após, quando este já está prontamente recuperado. Com apenas 2 anos, a propriedade começou a tomar outro rumo, e o resultado apareceu no aumento da produtividade leiteira. Quanto tempo levou para começar a dar resultado? Em quanto tempo já se observou resultados na produção do leite? Olha, logo no começo, a hora que você põe as vacas para ter um alimento de melhor qualidade, isso já começa a responder a alguma coisa em termos de produção. A produção global só começa a subir realmente a hora que você tem um ciclo de produção da vaca e ela pare novamente. Quando o intervalo entre partos começa a diminuir. E logicamente o sucesso trouxe a Pustiglione a certeza de que está no caminho certo. Isso foi um bom salto. Olha, eu acho que dentro da programação que está feita, é um bom resultado, embora a gente tenha que crescer mais. Nessa fase que nós estamos, eu acho que é questão de fase. Você está implantando um programa, o programa não cresce do dia para a noite, a não ser que eu compre vaca. Como eu não estou comprando vaca, nós estamos aqui criando os nossos animais, esse resultado vai aparecer aos poucos. Você não pode ter a pretensão de ser em planta um programa hoje e amanhã todas as vacas, todas as bezerras viraram vacas e estão dando leite. Tem um fator tempo pelo qual você não pode passar. No próximo bloco, o plantio do abacate nas serras e a cultura caipira que sobrevive nos mercadões. Em São Bento do Sapucaí está um dos principais locais de pesquisa sobre fruticultura da região. Veja agora um trabalho desenvolvido com vários tipos de abacate. As regiões serranas do Vale do Paraíba podem se transformar em grandes produtoras de abacate. Pesquisadores do Serviço de Produção de Mudas da Secretaria de Agricultura em São Bento do Sapucaí já conseguem produzir mudas de variedades perfeitamente adaptáveis ao clima frio dessas regiões. Por que essas variedades são importantes para as regiões frias? Porque dá colheita tardia e na época tardia nós não temos muita oferta de abacate, a gente já não pega bom preço. Tardia que digo é a partir de outubro. Essa variedade vai produzir em dezembro e vai até janeiro. Essas regiões frias até quantos graus ela aguenta sem prejudicar a planta? Nessa região serrana onde há condição de cultivar banana pode cultivar abacate. Seria propício para a região de Cunha, São Bento do Sapucaí, São Tantã de Pinhal, São Luís do Paratinga, nessa região alta da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. As variedades vindas de vários lugares do Brasil conseguem suportar temperaturas de até 3 graus negativos. As principais delas são rei, fortuna e solana. E uma das grandes vantagens é a colheita tardia, que permite melhores preços no mercado consumidor. Em média, qual é a produtividade dessas mudas de abacate aqui? A partir de 5, 6 anos, porque depois de plantada ela começa a produzir a partir de 4 anos. Então, planta com 5, 6 anos, produz até 5 a 6 caixas por pé, quando a planta é nesse porte aqui. Porque ela não cresce muito, porque ela é enxertada. Então, nesse porte ela produz 5 a 6 caixas. De 20 frutos, mais ou menos. E essas 5 a 6 caixas é considerada uma boa produtividade? Boa. E o preço é muito bom nessa época, então é altamente interessante. Porque nessa época está escasso o fruto no mercado, né? Sim. O fruto é bastante escasso. Hoje, está no início da cultura, daqui até meio de junho, julho, o preço gira em torno de 5 a caixa. Meio de dezembro, janeiro ou a partir de outubro, a previsão é quase que triplicar o preço. Se você está interessado em saber mais sobre essa cultura, procure o serviço de produção de mudas, através do fone 0123-91-1306, em São Bento do Sapucaí. O mercado municipal, além de sua importância econômica, mantém a pureza da cultura caipira presente no seu dia a dia. Desde que surgiu nas pequenas cidades, o mercado municipal sempre foi um ponto de encontro do produtor rural. Com sua importância econômica, acabou sendo o centro social da cidade, onde comerciantes, políticos e viajantes tinham seu ponto de referência. Com o passar dos anos, sua importância política foi sendo esquecida, mas muitos deles permaneceram com sua arquitetura original e, principalmente, um recanto para o homem da roça quando vem para a cidade. São José dos Campos, apesar de todo o seu crescimento, ainda tem no coração central da cidade o Mercadão. Apesar das reformas e a invasão dos novos negócios, os produtores rurais estão lá com suas banquinhas. E num canto de destaque, o tradicional vendedor de fumo de rolo, para os apreciadores de um bom cigarrinho de palha. Antigamente tinha bastante, nem a gente passava no meio desses corredores aí do mercado. E hoje, olha, não tem ninguém. Tem um lá, eu estou aqui, quase que nada, quase que ninguém. Fumo hoje vende mais pouco do que antigamente. Antigamente vendia muito, hoje vende bem pouco. Mas ainda vende. Tem o que eu gosto bastante, né? O fumo que vende mais é o arapiraca porque é o fumo mais forte. E depois vem o fumo mineiro também, que vende bastante. Menos o que é o arapiraca. Em São Luís do Paraitinga, uma das cidades que mais conserva a cultura caipira, o mercado ainda é o centro das atenções. É claro que o videogame já está lá. Mas em contrapartida, as vendedoras de um afogado também. Todos os dias, o prato é servido aos visitantes. Circulando pelo mercado, podemos notar a presença marcante do homem da roça. Comprando ou simplesmente trocando um dedo de prosa. E se bobear, até uma boa moda entoada por uma dupla improvisada e anônima. Está ligado aí? Está bom. Eu cheguei na casa dela, meia noite mais dormindo. Ela tava me esperando, nas horas que nós marquemos O seu cabelo brilhava, mohazinho de sereno Pois chegando perto dela, um beijo de amor troquemos Eu te amo, moreninha, de quando nós conhecemos Pois isso o amor não mata, de paixão eu tô morrendo Desde o tempo de criança, nossa vida era sofrendo Dormindo eu variava, emoções eu tava te ver Parar por aí que tá feito no meio Tá bom? Tá bom? Uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser Nessa estrada que leva ao futuro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau